As inscrições para o programa CNH Social, que vai beneficiar 5 mil pessoas aqui em Mato Grosso do Sul, com acesso gratuito à primeira habilitação, já estão abertas, viu? E tem vagas aqui para Três Lagoas, são 300 vagas. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. O programa CNH Social abriu período de inscrições para concessão de 5 mil habilitações para moradores de Mato Grosso do Sul. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira e seguem até o dia 6 de abril. O programa beneficia famílias de baixa renda na aquisição da primeira carteira de habilitação nas categorias A, B e AB. O diretor-presidente do DETRAN, Rúdel Trindade, destaca a importância do programa. Grande alcance social porque habilita aquele que precisa em seguir no mercado de trabalho, traz segurança para aquela pessoa que está pilotando sua moto, dirigindo seu carro, sem a CNH. Na região, por exemplo, de Três Lagoas, serão disponibilizadas 300 CNHs, tá? Sem nenhum custo. Toda a despesa de aula prática, aula teórica, exame médico, tudo costeado pelo governo do estado. De acordo com o edital, são ofertadas 5 mil vagas em todo o estado. 300 delas são destinadas a Três Lagoas e região. São 71 vagas para a categoria A, 60 vagas para B, 154 vagas para a categoria AB e 15 vagas para PCD. Para concorrer ao benefício, é preciso atender a alguns critérios. Entre eles, estar inscrito no Cade Único e possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até dois salários mínimos. O candidato também precisa saber ler e escrever. E, claro, residir em algum município de Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do DETRAN, realizar o cadastro no site e prosseguir com as informações para inscrição no ícone CNH-MS social. Após a inscrição, o DETRAN tem o prazo de 30 dias para a publicação da relação de candidato aptos a serem atendidos. E perdem direito ao benefício quem foi flagrado cometendo algum crime na condução de veículos ou quem tenha a CNH caçada.